Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março. E começa hoje a segunda fase do Campeonato Paranaense. Está no ar mais um jogo aberto e vamos direto aos principais destaques do programa de hoje. O Huracão recebe o Corinthians na abertura da segunda fase. Todos os preparativos para o Clássico de amanhã. Vamos pensar com uma visão mais positiva. Se o Paraná ganhar, quem sabe, torna-se o campeonato que tem um regulamento estranho, um pouco mais equilibrado. Nossa equipe, ela vem jogando de uma forma definida, nós não vamos dessa forma. Presidente Paranista garante Aramishu Sol no cargo. E hoje é dia de que resenha é essa? Tudo isso e muito mais agora, aqui no Jogo Aberto. E agora, aqui no Jogo Aberto.